E aí Tá com chovendo Quase que a mulher vai ter Coto em fã Não dá nada É tô É tô Mãe tomando chefe Vai ganhando aqui Ela bebe ame siu e se jude Ai tá Onde é que é que é o gênero? Onde é que é que é o gênero? Coi É a bateda Vídeo Tarece é por bada Vídeo 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 Veirele Múnkherap Que já tem uma i amado o o o o o O que é isso? Não. O que é isso? Meu nome é Shoel. Meu nome é Shoel. Meu nome é Rony. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gaios! Gaios! Vamos lá. Já score isso também. Enquireço isso também. Vamos lá秋. Os amigos de�, que Deus disse! Meu Deus! aqui por favor de viver com isso que você não pode te ver com a vida Pai, por que você quer ir com a tua casa? Pai, por que você quer ir com a tua casa? Eu já estou com a tua casa!